E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender duas batidas de violão muito fáceis, muito úteis, que cabem em várias músicas. O primeiro passo para conseguir entender essa batida ou levada é compreender o ritmo. Então eu vou fazer quatro vezes aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora tenta fazer junto comigo, batendo na tua perna ou no próprio corpo do violão. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora em vez de bater no corpo do violão, a gente vai bater nas cordas. Pode ser com as digitais, pode ser com as unhas, pode ser com palheta, como foi demonstrado na aula 4. Então vamos fazer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bem, agora a gente vai tocar para baixo e para cima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está vendo? Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Agora vou passar a segunda batida e a gente vai fazer o mesmo processo. vamos primeiro entender o ritmo batendo aqui no violão tenta fazer junto comigo, vou fazer quatro vezes tá, 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 tá tá, 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 tá tá, 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 tá tá, tá, tá faz comigo agora, primeiro agora tudo pra baixo bem, agora a gente vai fazer nas direções certas vou fazer uma vez lento desce, desce, desce desce, desce, sobe, 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 sobe e agora eu vou fazer dentro da música Deus me ama E seu amor é tão grande e incondicional Tenha paciência, volte o vídeo O YouTube tem a opção de você desacelerar o vídeo Pra você estudar, faça com calma Tudo que envolve coordenação motora Requer tempo, é igual fazer uma dieta É igual musculação, é igual aprender a fazer embaixadinha Vai com calma, pratica todo dia um pouquinho E você vai conseguir fazer, tá bom? Então não esquece de dar seu like Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho das notificações Se você usa o Facebook, entra lá no nosso grupo Curte a nossa página E se você conhece alguém que está querendo aprender a tocar Compartilha no WhatsApp, nas páginas, nas suas redes sociais Marca todo mundo lá Ajuda o pessoal da igreja, ajuda aquele seu amigo da escola Beleza? Vamos compartilhar o conhecimento Então eu estou indo nessa Mas antes eu vou deixar duas sugestões de vídeos aqui Pra vocês continuarem os seus estudos, ok? Então um grande abraço Fique com Deus E até a próxima aula Eu fico com uma cara de sono, meu irmão Tadinho? Meu Deus Tchau, tchau.